Quer ver uma carreira que todo mundo gosta? Publicidade. Todo mundo gosta de um comercial bem feito, não é? Uns fazem rir e outros emocionam tanto que fazem até chorar. Olhando na TV ou no YouTube parece fácil de fazer, basta ter criatividade. Mas como dizia o grande poeta publicitário, o processo de criação é 90% transpiração e 10% inspiração. Mas como é isso? Se eu quiser fazer uma propaganda, eu tenho que fazer polichinelo, ficar suadão? Não, não sei se isso ajuda, mas não é isso que eu quero dizer. É transpiração no sentido figurado. Porque para fazer uma propaganda é necessário conhecer muitas técnicas de comunicação. Linguagem, fazer pesquisas e outras coisas mais. Também tem que ter bagagem cultural. Mas o que é isso? É tipo uma mochila cheia de poemas, de livros, de obras, de pinturas, quadros? Não, ter bagagem cultural é assistir muita série, conhecer muita música, assistir muito filme, ler muito livro e conhecer tudo o que está acontecendo. E tem outra coisa, minha tia falou que eu não podia fazer publicidade porque eu não sabia desenhar. Mas a área de propaganda não é só para o cara que desenha muito bem ou para o mais maluco da sala. Numa agência de publicidade não existe só o gênio das ideias mirabolantes. Bom, se é isso que você quer para a sua carreira, se inscreva no vestibular da Católica de Santos e faça o curso de publicidade mais criativo da região. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Xing Pix, a filmadora mais vendida do Brasil. Ela é MP3, ela é MP4, é televisão, tem canetinha maneira, frita nuggets e leva o seu cachorro para passear. Ou seja, a única filmadora 20 em 1 do Brasil. E para os 100 primeiros que ligarem para o 0800 777777, nós temos um brinde exclusivo. Mas só vai descobrir quem ligar, hein? Liga pra gente!